Olá, bem-vindos à disciplina de Lógica e Matemática Discreta. Meu nome é Sérgio e nessa aula a gente vai dar continuidade a um conceito de relações e funções que a gente tem visto aí já em duas partes. Nessa terceira parte a gente vai falar sobre propriedades de uma endorrelação e também sobre relações e funções. Então, começando aqui com propriedades de uma endorrelação, a gente pode dizer que uma endorrelação é reflexiva se todo elemento está relacionado consigo mesmo. Um exemplo canônico é a igualdade, sobre os números reais, pois todo número é igual a si mesmo. Ela pode ser simétrica, sempre que o elemento estiver relacionado com o outro, a vice-versa também ocorre. Então, com algo mais fácil da gente imaginar, podemos considerar o parentesco. Se João é irmão de José, então José é irmão de João. Então, essa relação de irmão, ela é uma relação simétrica. Transitiva, né? Então, transitiva ocorre quando eu tenho uma relação, tipo a relação menor, né? Sobre os números naturais. Sabe-se que caso um número seja menor que o outro, o qual, por sua vez, é menor que um terceiro, né? Então, o primeiro é menor que o terceiro. Então, você vê que como que, às vezes, a gente escrever da forma, usando linguagem natural, é difícil, né? Então, o que isso significa? Se A é menor que B e B é menor que C, então A é menor que C. Então, aqui uma outra forma da gente colocar isso. Um contra-exemplo, né? Na relação faz fronteira com, nos países da América do Sul, por exemplo, a gente tem um caso que o Brasil faz fronteira com a Argentina e a Argentina faz fronteira com o Chile. Entretanto, o Brasil não faz fronteira com o Chile. Então, aqui a gente não pode usar, por exemplo, a transitividade. As propriedades irreflexivas e antissimétricas são relacionadas com as propriedades reflexivas e simétricas, né? E, novamente, possui aquela noção de dualidade, né? Mas, novamente, a gente deve destacar que são noções duais, né? Não é que são complementares, que é diferente do conceito de complementaridade. A representação via grafos ou matriz também auxilia bastante no entendimento e no estudo dessas propriedades. A gente vai dar uma olhada nisso mais à frente, né? Então, vamos ver aqui a questão da reflexiva e irreflexiva, né? Seja A o conjunto, né? E R uma endorrelação em A, Então, R é uma relação reflexiva Se, para todo A pertencente a A, A está relacionado com A. Ou seja, A está relacionado consigo mesmo. A relação irreflexiva, que seria dual, né? Pode se chamar também de antireflexiva, é se, para todo A pertencente a A, não ocorre de A ser relacionado com A. Então, essa é a relação antireflexiva ou irreflexiva, né? Então, para destacar que não são noções complementares, né? A negação da reflexiva seria Existe um A, vocês lembram do conceito de quantificadores? A gente falou sobre a negação de quantificadores, né? Então, para negar esse quantificador, basta que eu diga Pode existir um A que não está relacionado com A, né? Então, é isso que a gente está colocando aqui, ó. Existe um A pertencente a A, tal que o A não relaciona com A, né? Então, não é o caso de o A relacionar com A. Então, é diferente do conceito de antireflexiva. Inclusive, é possível definir uma relação que é simultaneamente reflexiva e irreflexiva, ou não é reflexiva e nem reflexiva, né? Seja um conjunto A, 0, 1 e 2, né? Vamos ver aqui. Por exemplo, a relação de diferença no conjunto dos números inteiros. Ela é irreflexiva, né? Mas não é reflexiva. Por quê? A diferença, né? Nunca um elemento é diferente a si mesmo, né? Então, o A nunca vai ser diferente de si mesmo. Então, ela não é, de fato, não vai existir nenhum caso que o A seja diferente de A. Então, ela é, de fato, uma irreflexiva. A relação de contido propriamente, né? Nesse produto potência aqui, né? De A. Então, não vai acontecer dele ser, é, estar contido propriamente nele mesmo, né? Diferente da relação de contido, né? Na relação de contido pode acontecer. Então, nesse caso, acontece dela ser reflexiva, né? E aqui a gente tem um caso que ela é nem reflexiva, nem reflexiva, nem reflexiva, né? Vamos tentar entender melhor essa relação aqui, né? Não tem o conjunto, exatamente o conjunto A, mas aqui a gente consegue observar o seguinte. Olha, eu tenho a relação de 0 com 2 e 2 com 0. Se eu tenho aqui, isso significa o quê, né? O 0 está relacionado com 2 e o 2 está relacionado com 0. Mas, observa essa outra relação aqui, né? Então, 2 está relacionado com 2. Se o 2 está relacionado com 2, né? Ela poderia dizer que ela é reflexiva, mas o 0 não está relacionado com 0, né? O 0 não é igual, não está relacionado, né? Então, ela não é reflexiva ainda, porque eu tenho um 0 aqui que está relacionado com 2, né? Então, ela não é... E ela também não é o caso dela ser irreflexiva, porque existe um caso aqui, né? Onde eu tenho 2 valores que se relacionam entre si, né? Então, 2 está relacionado com ele mesmo. Então, ela não é nem reflexiva e nem reflexiva. Ela não atende nenhuma das duas propriedades aqui. Então, como que a gente visualizaria essas propriedades através de matriz e grafos, né? No caso da reflexiva, né? A diagonal da matriz contém somente valores verdadeiros. No caso da irreflexiva, a diagonal da matriz contém somente falsos, porque ela nunca é relacionada com ela mesma, né? No grafo, a reflexiva, qualquer nodo tem um arco com origem e destino nele mesmo, né? Porque ela relaciona com ela. E na reflexiva, qualquer nodo não tem um arco com origem e destino nele mesmo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o produto cartesiano, né? Teria ele mesmo. Então, eu tenho aqui que está relacionado com ele mesmo, olha. 1, 1, 1, 1, né? Então, ela é... E a gente observa aqui, né, nos grafos, né? Então, o 0 está relacionado com ele, 1 está relacionado, 2 está relacionado. E esse outro caso aqui, eu observo que de igualdade, 0 é igual a 0, 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, né? Então, acontece aqui também de ser reflexiva, né? Aqui é reflexiva, né? Não tem nenhuma aresta aqui. E aqui não é nenhum caso nem outro, né? Porque eu tenho a situação aqui do 1 está relacionado com 2, do 2 está relacionado com 1, né? E o 0 está relacionado com 1. Então, ela aqui, ela é uma... Na verdade, essa aqui é uma irreflexiva, né? O que não acontece de nenhum... A partir de nenhum nó, está relacionado consigo mesmo, né? Mais alguns exemplos aqui, né? Ops, acho que eu voltei, né? Então, eu tinha voltado ali, desculpa. Então, agora a gente vai ver a relação transitiva, né? Seja A um conjunto e R uma indo-relação em A, R é uma relação transitiva quando, para todo A pertencente a A, né? A razão. Para todo B, elemento B pertencente ao conjunto A. Para todo elemento C pertencente ao conjunto A. Se A está relacionado com B e B está relacionado com C, implica que A está relacionado com C, né? Aquela relação da transitividade, né? Do parente, né? Então, irmão... Se João é irmão de Maria... Não, não de parente, né? Desculpa, né? Se 1... Sei lá, se 4 é menor do que 8, né? E 8 é menor do que 10, 4 é menor do que 10, né? Então, é uma relação de transitividade aqui. Então, temos aqui várias relações, né? Que atendem a essa questão da transitividade, né? Produto cartesiano, a relação de igualdade, né? O menor ou igual, né? O conteúdo contido propriamente, o menor, né? O contido. Tudo isso são relações transitivas, né? E muitas dessas relações foram até apresentadas aí em aulas passadas, mostrando essa propriedade de transitividade. Então, a transitividade como matriz não é muito interessante, né? É mais interessante como grafo, né? Porque a gente consegue visualizar os caminhos possíveis, né? Então, por exemplo, né? Com relação aqui a... Por exemplo, esse caminho aqui, né? Menor ou igual, né? Eu vejo o seguinte. Ó, se 0 é menor do que 1 e 1 é menor do que 2, 0 é menor do que 2. Então, eu posso dizer que 0 é menor ou igual a 2. Pegando esse caminho aqui de 0 para 1, de 1 para 2, ou direto de 0 para 2, né? Então, então, aqui isso aqui mostra mais fácil a gente visualizar esse caminho, né? E uma relação... Esse aqui é só um exemplo de relações que não são transitivas, né? Então, eu tenho 0, 1 e 2 e x um conjunto qualquer, né? A diferença. Por que a diferença é não transitiva, né? Então, se eu tenho... Se A é diferente de B e B é diferente de C, eu não posso dizer que A é diferente de C? A é diferente de B e B é diferente de C? Não é o caso de A se é diferente de C? Mas vamos pensar em valores aqui. A é igual a 8. B é igual a 4. Mas o C pode ser 8, né? O C pode ser 8. Se o C é 8, é verdade que o A é diferente de B. E é verdade também que B é diferente de C. Mas não é verdade que A é diferente de C. Então, a relação de diferença é não transitiva, né? Esse conjunto aqui, será que a gente consegue montar esse conjunto aqui rapidinho? Essa relação, essa endor-relação aqui, né? Então, eu tenho aqui acho que 0, 1 e 2, né? 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Então, o 0 está relacionado com 0, né? 1 está relacionado com 2, né? E o 2 está relacionado com 1, né? Então, o que acontece aqui, né? 0 está relacionado com 0, e 0 está relacionado com 2, né? Então, eu posso dizer que 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 0 está relacionado com por exemplo, com 2, né? 0 com 0, mas eu tenho aqui, eu não tenho, por exemplo, 0 com 1, né? Não tem outro caso aqui. Então, o 0 não está relacionado com 2. Não é o caso de 0 estar relacionado com 2. Então, isso aqui não é uma relação transitiva. Não posso mostrar os caminhos aqui, né? Talvez com grafo, né? A gente poderia até visualizar melhor, né? Isso, né? Então, eu tenho aqui o 0, eu tenho o 1, e eu tenho para o 2. Então, existe uma seta de 0 para 1, existe ops, 0 para 1, né? Existe uma seta de 0 para 1, existe uma seta de 1 para 2, né? Existe uma seta de 2 para 1, né? Então, a partir de 0, de 0 para 1, eu consigo chegar em 2, né? 0 para 1 e de 1 para 2. E de 2 para 0? 2 para 1, para 0, eu já não consigo chegar a esse caminho. E não existe, né? O mais importante aqui é o seguinte, de 0 para 1, de 1 para 2, mas não existe uma relação de 0 para 2, né? Existe essa relação aqui, diferente desses outros exemplos aqui, né? Então, não está ali a relação de 0 para 2, então, ela é não transitiva. Para a gente finalizar esse conceito de relações, a gente vai passar agora para um caso mais específico de relações, que é bastante interessante, que são as funções, e que também, né? É um conteúdo bastante extenso, essa parte de funções, mas aqui a gente só vai colocar ela como um tipo específico de relação, que é bastante interessante, mas vai ficar para estudos mais avançados, para vocês poderem estudar um pouco mais sobre funções. Então, tem aqui alguns conceitos, né? Então, o conceito de função parcial, né? Função parcial é uma relação, uma função é uma função parcial, né? Portanto, é uma relação. Nem toda relação é uma função parcial, né? Basta a gente considerar uma relação não funcional, a gente viu, tem diversos tipos de relações. Nem toda função parcial é uma função, né? Então, basta considerar uma função parcial não total. Graficamente, a gente tem isso, né? Então, a gente tem relações, as funções parciais são relações e as funções totais são funções parciais. então, o estudo das funções, né? Ela acaba sendo, aqui a gente não está fazendo esse trabalho estudando de forma um pouco mais destacada, a gente está estudando junto com relações, mas as funções a gente pode estudar de forma um pouco mais destacada, né? Das relações, porque ela tem um impacto muito grande na matemática e na computação, né? A gente estuda e aprende funções na matemática desde o ensino fundamental e na computação, né? Existe linguagem de programação que são todas baseadas no conceito de funções, né? Que são as linguagens de programação do paradigma funcional, né? Então, em computação, a função parcial também é muito importante, talvez até mais importante do que a função total, né? Por exemplo, a computabilidade, né? Que é uma noção mais fundamental em ciência da computação, né? Daqui que nasce a ciência da computação, né? Ela é toda baseada em funções parciais. Na programação, a gente tem que lidar com funções que nem sempre tem uma saída, então a gente tem uma entrada e não tem uma saída, ou seja, para alguns casos você não tem uma saída esperada, então, são funções parciais, né? E precisamos lidar com isso. Então, uma função parcial é uma relação funcional, né? Contida no produto cartesiano entre A e B, né? Portanto, uma função parcial é uma relação na qual cada elemento do domínio está relacionado com, no máximo, um elemento do contadomínio, né? Então, ela é uma relação funcional. A gente já viu esse conceito anteriormente, né? Então, uma função parcial, né? F contido em A e B é denotado, né? Então, aqui a gente pode usar essa setinha com corte, né? Para destacar que isso aqui não é uma função total. Existe, né? Elementos aqui em A que não são mapeados para B. ou quando é claro, às vezes, no estudo é claro que a gente está só tratando de funções espaciais, vocês podem encontrar sem essa distinção, né? Qualquer par, né? Dessa relação de A e B, né? Pertencente a F, a gente pode representar dessa outra maneira, né? F de A igual a B, né? Igual vocês... Às vezes, a gente aprende a F de 2 é igual a 4, né? Uma função do tipo F de X é igual a 2 vezes X, né? Então, F de 2 é igual a 4, né? Ou F de 2 é igual a 4. Usando aqui agora os parênteses angulares. Alguns termos alternativos para função parcial, né? Operação parcial, mapeamento parcial, transformação parcial, né? Então, em estudos de programação funcional, talvez vocês vão ver também esse termo aqui, operação parcial. Aplicação parcial também. Sejam os conjuntos A, B e C, né? Aqueles conjuntos que a gente conhece bastante, né? Então, a relação vazia são funções parciais, né? Essa relação aqui, né? Por exemplo, de C para A, C para B, desculpa, né? Então, aquela que a gente já viu algumas vezes aqui, né? Zero, 1 e 2, mapeando para A e B, né? Ela é parcial, porque você observa que ela não é total, né? Nesse caso aqui, vamos destacar que ela não é total. Eu tenho 2 aqui que não está mapeando para ninguém. Aqui também, né? A relação menor, a gente já viu algumas vezes, né? A gente lembra que o 2 não é menor do que ninguém, né? Então, eu não tenho valor para ele aqui. Mas ela é uma relação funcional. Observe que são os mesmos exemplos, né? De relações funcionais. E a questão da representação, né? De grafo e matriz de uma função parcial. Então, a função parcial como matriz ou grafo, né? No caso de matriz, a gente vai ter no máximo um valor verdadeiro em cada linha, né? No grafo, no máximo, uma aresta partindo de cada nudo. No máximo, pode não ter aresta partindo de cada nudo. Então, aqui eu tenho composição de funções parciais, né? Observe que o A é uma função parcial e o B também, né? Então, o A, por exemplo, a gente tem um elemento Zim B que não está sendo mapeado para ninguém. Aqui a gente tem um elemento 3 que não está sendo mapeado para ninguém. Então, a composição de funções parciais, a composição de funções, ela é muito similar à composição de qualquer outra relação, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho, olha, A para 1, de 1 para X, então, A para X, C para Z, né? E, porque o C está mapeado com... O C ou D aqui, pessoal? Acho que é... A para 1, C para 4, né? O C está mapeado. Aqui está um pouquinho difícil de distinguir se o C está mapeando pontando para 4 ou para 5, né? Então, o C está mapeando para 4, então, eu tenho aqui C, Z e eu tenho D, Z também, né? E aqui também está difícil a gente ver se ele está mapeando aqui para Y ou para Z, né? Então, o C aqui está um pouquinho confuso. E a função total, né? Então, a função total, ela é uma função parcial, né? De A para B, a qual é total. Vocês lembram da definição de total, né? Então, ela é uma relação total. Portanto, uma função total é uma função parcial definida para todos os elementos do domínio. Então, ela é do conceito e terminologia das relações e de funções parciais. então, aqui a gente tem alguns exemplos que são funções, né? Então, pensando em funções totais, né? Então, a função a relação a função de identidade, né? De B a relação de soma, né? Igualdade, né? Mas vamos ver exemplos que não são funções, né? Então, por exemplo esse 0A1B para C, né? Essa relação que a gente já viu algumas vezes essa função aqui ela não é total, né? Por quê? O 2 não está mapeando para ninguém, né? O 2 também não mapeia para ninguém. E a divisão nos reais, né? Também não é uma função, né? Qual que é a divisão? Por que que ela aqui também não é uma função, né? Qual o resultado de 2 dividido por 0, né? Então, não existe um valor aqui, né? Então, ela nesse caso a divisão ela não é total também. Um exemplo canônico aqui. No caso de funções representadas como matriz ou grafo, né? No caso de matriz existe exatamente, né? Diferentemente do outro caso que no máximo 1 existe exatamente um valor verdadeiro em cada linha, né? E no grafo existe exatamente uma aresta partindo de cada nudo, né? Então, tem que sempre partir alguma aresta de cada nudo, né? Então, aqui, olha tem composição de funções totais, né? Observe que A, B, C e D está sendo mapeado aqui 1, 2, 3, 4, 5 também está sendo mapeado aqui estão relacionando com alguém. Então, não acontece de ter aqui algum elemento que não está sendo relacionado. Mas a regra da composição é a mesma. E assim, pessoal, a gente encerra aqui o conceito de relações, né? Então, fizemos aí três partes, né? Assista umas das três partes. Nunca pule vídeos ou conteúdo a não ser que você já domine aqueles conceitos, né? Então, garanta que você... Então, em toda a videoaula se vocês estão tendo alguma dificuldade com alguns conceitos deem uma olhada no vídeo anterior deem uma pesquisada nos materiais disponibilizados porque todos os conceitos aqui foram construídos durante toda a disciplina e é importante a gente entender cada um desses conceitos para a gente chegar aqui. E aqui? Aqui já é o fim, pessoal? Não, não é o fim. É o fim da nossa disciplina porque a nossa disciplina tem apenas um mês. O estudo da matemática discreta e da lógica é muito extenso e aqui vocês espero que com essa disciplina vocês estejam preparados para estudarem de forma autônoma ou através de estudos mais avançados em outros cursos que vocês porventura venham a fazer. Então, que o que foi passado aqui permita vocês lerem e absorverem o conteúdo relacionado à lógica e matemática discreta. Mas o conteúdo ainda tem muita coisa para ver ainda então é bem fascinante essa área de estudo. Então, abraços até a próxima. também.